O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu hoje para analisar as causas da interrupção no fornecimento de energia no Nordeste e em parte da região Norte do país na noite de ontem. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta interrupção de energia nesta madrugada que ocorreu nos nove estados do Nordeste, em parte do Tocantins e do Pará, pode ter sido ocasionada por um raio que caiu na linha de transmissão que liga as subestações de Colinas, no Tocantins, à Imperatriz, no Maranhão. Esta versão foi apresentada pelo presidente responsável pela empresa de transmissão de energia, José Ragone. Mas a versão definitiva só vai ser apresentada semana que vem a partir de um relatório que está sendo elaborado por especialistas que já estão no local, além de representantes da ANEEL, do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da própria empresa responsável pela transmissão de energia. Esta queda de energia na subestação de Colinas, no Tocantins, é um problema pontual que ocorreu nesta linha de transmissão. Mas como o equipamento digital não foi capaz de desligar especificamente esta linha de transmissão, um dispositivo secundário acabou desligando toda a subestação de Colinas e levando a um desligamento em cadeia do sistema no Nordeste e em parte do Norte do país. Segundo o ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, esta falha na proteção primária, que é como este equipamento digital é tecnicamente chamado, já havia ocorrido nas três interrupções de energia anteriores, em Imperatriz, no Maranhão, Samambaia, aqui no Distrito Federal e Foz do Iguaçu, no Paraná. É por isso que o governo está tomando ações, de acordo com o ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. O sistema elétrico brasileiro, conforme sempre foi dito, ele foi projetado, planejado, para operar em um determinado nível de confiabilidade. Isso é o que existe, isso é operado nesse nível. A partir do momento que você tem indicativos, como eu falei hoje de manhã, se você tem uma redução dessa confiabilidade, agora recente, nesse determinado sequência de eventos, você tem que tomar as ações necessárias, é o que o governo está fazendo, para que restabeleça a confiabilidade que ele foi planejado, que ele foi projetado para isso. É, e o limite de crédito das empresas estaduais de energia elétrica dos estados, onde haverá jogos da Copa do Mundo de 2014, foi ampliado em 500 milhões de reais. Os recursos vão ser destinados a investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A ideia é garantir energia para a realização da Copa. Abertura